Tesouros da Sagrada Escritura Série Especial Gênesis Capítulo 22 O Sacrifício de Isaac Introdução O capítulo 22 do livro do Gênesis apresenta um dos relatos mais comoventes e desafiadores das Escrituras, onde Deus testa a fé e a obediência de Abraão, instruindo-o a sacrificar seu filho Isaac. Este evento não apenas revela a profundidade da fé de Abraão, mas também aponta para o sacrifício supremo de Deus ao enviar seu próprio filho para a redenção da humanidade. Principais Histórias A Prova de Deus Deus chama Abraão e pede-lhe para levar Isaac, seu único filho, à terra de Moriá e oferecê-lo como um holocausto sobre um dos montes. Este teste divino é uma prova da fé e da devoção de Abraão, que é instruído a sacrificar o filho que Deus lhe prometera. A Obediência de Abraão Abraão, sem hesitação, prepara-se para obedecer a Deus. Ele parte de Beer-sebá com Isaac e dois servos, cortando a lenha para o holocausto. Após três dias de viagem, eles chegam ao lugar designado por Deus, onde Abraão constrói um altar e arruma a lenha. O Momento Crítico Isaac percebe a ausência do cordeiro para o sacrifício e pergunta a seu pai. Abraão responde que Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. Ele então amarra Isaac e o coloca sobre o altar, levantando o cutelo para emolar o filho. A Intervenção Divina No último momento, quando Abraão está prestes a sacrificar Isaac, um anjo do Senhor chama por ele do céu, impedindo de ferir o filho. O anjo elogia a fidelidade e a obediência de Abraão e revela que Deus estava testando o seu coração. Conclusão O capítulo 22 é um poderoso testemunho da fé inabalável de Abraão e da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Ele nos lembra que o sacrifício verdadeiro não é tanto sobre a oferta de bens materiais, mas sobre a dedicação total ao Senhor, mesmo quando isso requer a renúncia do que é mais querido para nós. Este evento também aponta para o sacrifício supremo de Cristo, que se ofereceu como um cordeiro sem mancha para a redenção da humanidade, demonstrando o amor insondável de Deus pela humanidade e sua provisão para a salvação. Música Música Música